Tostão surgiu no América, clube com 15 títulos mineiros, mas que em 2008 joga a Série B do Estadual e vai disputar pela terceira vez, seguida, a terceira divisão nacional, onde está o Guarani há duas temporadas. No Paulistão, o time de Campinas está na zona de rebaixamento. Nem parece aquele, de careca, campeão brasileiro de 78. No Pará, os dois clubes de massa passam por uma crise profunda. O Remo retornou à terceirona, vai fazer companhia ao rival Paissandu, que está lá há dois anos. Por onde anda aquele papão da Libertadores de 2003, que enfrentou o Boca Juniors? Ano passado, o clube chegou a cobrar cachê para jogar amistosos no interior paraense, viajando de balsa. O Santa Cruz também entrou em queda livre, desceu da primeira divisão para a segunda onda em 2006, da segunda para a terceira divisão ano passado, e a rota descendente não parece ter chegado ao fim. Em sétimo lugar no Estadual, demitiu o técnico Zé do Carmo e luta para fugir do rebaixamento. Eu acredito que a gente está colhendo hoje, aquilo que foi plantado há alguns anos atrás, de más administrações. Navegar é preciso, para evitar um naufrágio ainda maior. Esses clubes aprenderam, o que está ruim, pode piorar.